Existem outros mundos no universo? Existe um pensamento humano muito complicado, que é o pensamento de ser extremamente especial. É a base do antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. Com essa ideia, mesmo em um conceito teocêntrico, a pessoa deseja ser o centro, e um destes casos é o exemplo de Cláudio Pitolemeu, um cientista grego do século 1, apresentou o sistema geocêntrico para definir o universo, em que a Terra seria o centro do sistema solar, e do universo. Essa é uma típica visão irracional, e prepotente, de que somos extremamente importantes em todo o universo. E a grande questão, existe vida em outros mundos? Se temos um criador inteligente, então temos outros mundos. Pois um ser inteligente não criaria bilhões de galáxias, e trilhões de estrelas, apenas para o homem olhar para o céu e ver luzinhas. É totalmente irracional, fazer um universo do tamanho que conhecemos, apenas para o gostinho do homem ver algumas luzinhas brilhando à noite. Um ser inteligente, utilizaria da sua criação para fazer coisas inteligentes, interligadas e úteis. Assim, para aquele que considera que o criador não é um ser inteligente, então não haveria outros mundos, e as galáxias, e estrelas, são meramente um enfeite para o homem olhar para o espaço e achar bonito. Já para os que consideram o criador um ser inteligente, então há mundos que aproveitavam a energia das estrelas e galáxias para sua sobrevivência, não sendo meramente o universo uma mera ação artística para os seres humanos. sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais!